. . . . . . Vamos jogar as músicas dos Waiters de animatronic, gente. Cinco vídeos. . 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 Ai, que susto! Nossa senhora, estou tomando muito susto com esse negócio de feri. Eita, foi para o escritório. Foi para o escritório, eu vou ter velocidade ainda. Agora é que o Fred me ferra. Beleza. Tchau, Fred. Essa foi a música do Fred, gente.